Estamos na Collins Avenue. Mônica aqui, abram espanhol. Fala alguma coisa em espanhol, Mônica. Não, não. Você fica zoando. Lose. Bebê. Fala oi, bebê. Fala oi. Você foi na praia agora? Fala hi. Agora fala bye bye. Estamos a caminho do shopping. Céu azul, mar azul, tudo azul. Um lugar vai ser o Papai Noel. Aí é o Papai Noel. Papai Noel. Depois vamos voltar. Não é Papai Noel, é Papai. Não, é o Papai. Papai Noel. Papai Noel. Papai Noel. Aqui lembra muito Guarujá. Ah, é igualzinho, um pouco. Nossa, uma linda. E a gente tem que ir na rua pra gente pela praia. Chega um dia ali. Legal. Nesse lado rio, barco, lanchas, paradas. Legal. Deixa eu achar. Ela tá falando alguma coisa. É, eu sei que é. Sabe o que é que ela fala aí? Eu não volto ela. Que me é porque ela tá falando aqui. Que me parece que a gente tá falando aí. Muito tá falando aqui. E aí?